Usar bicos de confeiteiro parece coisa complicada? Pois saiba que eles são mais simples do que parecem. Vem aprender um pouco mais sobre eles. Eu vou usar marshmallow e cinco tipos de bico para decorar esse bolo aqui. Primeiro, eu vou usar o bico serra. Esse é o tamanho pequeno. Esse bico é usado para fazer drapeados. Para pegar a prática, você pode testar antes numa folha de papel manteiga. Primeiro, eu vou encher o saco de confeitar com marshmallow. Para facilitar, apoia numa jarra ou num vidro alto. Desse jeito. Depois, vou dar uma torcidinha no topo assim. Isso retira o ar e me ajuda a colocar a pressão certa sobre o recheio. Para dar mais firmeza, segura entre o dedão e o dedo indicador. Daí, você vai aplicar a pressão com os quatro dedos. E a outra mão vai servir de guia. Eu vou fazer um efeito de cesta na lateral do nosso bolo. Faço uma linha vertical e aí eu vou fazendo outras horizontais intercaladas. Agora, eu vou usar o pitanga aberta, que é esse bico redondo e serrilhado. Ele é bastante usado para fazer vários tipos de acabamentos. Por exemplo, com o tamanho médio, que é bem grandinho, dá para fazer rosas. Você começa pelo centro da rosa e aí vai girando em torno desse centro, assim. É super fácil, rápido e olha só como fica lindo. Agora, com o pitanga tamanho pequeno, dá para fazer conchas. Para isso, tem que deixar o bico inclinado em 45 graus e trazer o bico para frente. E ainda dá para fazer flores menores, tipo margaridas. É só deixar o bico retinho assim e apertar o saco por 3 segundos. O próximo bico é o folha, que é assim, chatinho e pontudo. Com ele, a gente pode fazer babado super rápido. Esse aqui é o tamanho médio. E como o nome indica, dá para fazer folhas também. É só apertar e puxar, assim. Por último, eu vou mostrar para vocês o perlé, que é esse mais simplesinho, redondo e liso. Mas que faz acabamentos bem bacanas. Com esse bico, tamanho pequeno, dá para fazer rendas, assim, ó. E dá para fazer pontinhos também. Ele também é o mais usado para fazer letras, quando for escrever em alguma mensagem no bolo. E o resultado fica incrível assim. Gostou? Agora você pode decorar bolos de todos os tamanhos. Até Cupcakes!